Uou, é vitória, Freitas É pra roer o coração Tá aproveitando a vida Seu corpo já não é mais meu Me dói falar em despedida É golpe baixo que aconteceu Eu queria você aqui e você nem aí Eu querendo pra sempre você nosso fim Foi casa indefinida e sem paixão Você na madrugada querendo o meu colchão Foi amor pra mim Pra você nem vir O foda é que cê faz amor gostoso Eu vou querer errar de novo, de novo Foi amor pra mim Pra você nem vir O foda é que cê faz amor gostoso Eu vou querer errar de novo, de novo Eu queria você aqui e você nem aí Eu querendo pra sempre você nosso fim Foi casa indefinida e sem paixão Você na madrugada querendo o meu colchão Foi amor pra mim Pra você nem vir O foda é que cê faz amor gostoso Eu vou querer errar de novo, de novo Foi amor pra mim Pra você nem vir O foda é que cê faz amor gostoso Eu vou querer errar de novo, de novo O foda é que cê faz amor gostoso Ou tiete vai me vir Obrigado.